Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica-para-tudo.com.net.org Pessoal, vídeo simples, vídeo curto, porque hoje é domingo, aí já está virando segunda, né? Está bastante, está um pouco tarde já, mas eu não poderia deixar de gravar porque eu peguei isso aqui ontem na portaria e não tinham me avisado. Um pacote da China que chegou, eu nem lembrava mais disso, eu lembrava lá no fundo do cérebro o que tinha para receber, mas demorou tanto que eu até esqueci. E aí ontem me avisaram que tinha alguma coisa para pegar, eu falei o que é? Bom, mas eu já sei o que é o que está aqui dentro, tá? E não fui taxado nem cobrado essa taxa de 15 reais nova aí do correio não, porque não sei se eles cumpriram a palavra que somente produtos comprados após o dia 20 e tal de setembro seria taxado os 15, esse aqui foi comprado... fevereiro, sei lá, não, mentira, fevereiro não, abril. Então, ó, já tinha esquecido. Enfim, e o dólar em abril estava uma coisa, né? Hoje está outra coisa. Por bem, aqui dentro tem que ter uma mini parafusadeira e disparafusadeira elétrica, entendeu? Tem pessoal aí que eu já vi que utiliza, mas eu não tinha e eu adoro chave. Quem me conhece sabe que qualquer chave, quer me dar um presente? Me dá uma chave de fenda, uma chave, uma chave, uma chave área, qualquer coisa. Bom, vamos abrir isso aqui e vamos ver de perto o que de fato está aqui dentro. Então, já está lacrado, pessoal, está totalmente lacrado. Eu só sei o que é porque eu não compro mais nada, então isso aqui, ó, vamos lá. Bom, eu vou acender luzes, porque vocês sabem que sem luz não dá. Ó, botei o mini refletorzinho. Eu falo até para o pessoal desse refletorzinho no curso que tivemos ontem da placa Roduíno. Obrigado aí aos alunos, estudantes, participantes. Vamos lá. Obrigado aí, Makers Manaus, Carlos Júnior, Universidade Uninorte. Precisa de mais não. Olha aí. Tem mais coisa dentro, esqueceram o álcool para ver. Ah, pera, tem mais nada. Tomou porrada, né? Olha aqui, pessoal, sempre tomando porrada nesses Correios aí. Electric Screwdriver. Olha aí. Falei para vocês o que era. Caraca, mas isso aqui, olha como está, pessoal. Sério. Parece até... Fizeram assim de sacanagem, mas... Vamos ver. Aê. Wow. It's so easy, hein, Denjoy. Olha isso. Por dentro também. Tomou porrada. Power Screwdriver 2. É, uma chave, pessoal. Vamos lá. É a famosa Wow Stick. Está vendo aí? Bom. Bora ver. Esse aqui, ó, lixo. E essa aqui mais porrada tomou. Vamos lá. Abrir isso aqui. Tá. Será que quebrou o estojo? Olha aí, pessoal, um estojinho. Tipo um casulo, né? Veio lá da China. Tem mais coisa aqui dentro. Eita. Silica gel contra umidade. Ah, em Manaus é necessário. O que é isso? Ah, ó o manual, pessoal. Traduz para mim, por favor. Em China, chinesinho. Isso aqui não dá para nada. Não me presta para nada, ó. Lixo. Besteira. Pronto. Bom, tem treco aqui. Plástico. Ainda bem que não quebrou o estojo, parece. Olha aí, pessoal. Estojinho bacana. São ímãs aqui, ó, nas laterais. Que é até bom ficar longe de coisas que não podem ver ímã. E aí faz só assim, ó, para fechar, ó. Olha lá. Só encostar. Ó. Então tá, vamos ver. Rodrigo, e aí? Qual é essa parada? Olha aí, pessoal. Vem três... 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 As pontas estão aqui dentro, ó. As ponteiras, ó. E por que eu comprei isso na época? Porque eu precisava abrir, pessoal. O Macbook, tá? Meu Macbook velhinho aqui, mas velho de guerra, bom pra caramba, lá de 2011. Que não vai receber a atualização agora. O... MacOS Mojave. Mas, olha aí. E aqui tem essas chaves sinistras chinesas. E... Olha aí. WoW Stick. Cadê? Vamos... Deixa eu botar aqui. Mais... Uma luz. WoW Stick, ó, pessoal. For your favorite. Beleza. E aí? Como funciona essa parada? Tá meio sujinho? Não. É sujeira de fato. Tem uma parada aqui, ó. Tá. Precisa de pilha, né? Precisa. Onde vai a pilha? Aqui, ó. Aqui atrás, ó. Olha lá. Duas... Três... Não. Duas... Ah, ah, ah. Consegue ver aqui? Olha lá, pessoal. A pilha que precisa, ó. Tá aí. E... Eu tenho que pegar essas pilhas. Porque eu não tenho elas aqui. Bom. Vou pegar as pilhas aqui, pessoal. Me dá um segundo. Bom, pessoal. Como vocês viram, a máquina precisa de pilha, né? Essa parafusadeira e desparafusadeira. Aqui, ó. O botãozinho. Deve ser vai e volta, né? Tá aí. Uma tampinha rosqueável, ó. Que... Vai a pilha. E o bom. Eu peguei a pilha e olha só. Peguei essa pilha minha não é propaganda do Carrefour, não. Até porque vocês sabem. Esse cara não vai pagar nada. Mas é uma pilha comum, não. Diz o Carrefour que é alcalina, ó. E tech, blá, blá, blá. Vamos ver. Eu peguei... Estão novas. Aparentemente, não. Eu peguei da caixa agora do Carrefour. E é o seguinte. É de 1,5 volts, óbvio. Aqui dentro, vão duas. Só que... Vamos medir a tensão dessa pilha aqui antes para ver. Vou medir aqui no meu controlador de carga, que eu e meu amigo Reinaldo preparamos, né? Desenvolvendo. Só que aqui eu também adaptei para valer como um multímetro. Por isso que vocês estão vendo aqui o controlador. Mas eu vou ter que descontar por volta de 0,1 volts, tá? Da pilha para poder dar a tensão correta. Olha lá. Está vendo? É a tolerância. Então, vamos lá. Pega a pilha aqui também. Olha lá. 1,64 menos 0,1. 1,54. Está bom. A pilha então está com 1,5 volts. Essa está ok. Em matéria de tensão. A pilha também está nova, né? Só não sei se ela vai ter força para girar a máquina ou para tirar parafuso. Porque tirar parafuso apertado é outra coisa. Essa aqui é a mesma coisa. Olha lá. Estão iguais. Então, beleza. O controlador está aí. E agora vamos botar isso aqui na máquina. Como é que é? Aqui ele diz, olha. Assim. 1, 2. E a tampa. Deixa eu pegar aqui uma chaveta. Está bom. Bom, e agora? Está aí, olha. Até tem luzinha. Que legal, olha. Está girando já, olha. Está ouvindo barulho, olha. Pegou até a chavinha. Aperta e desaperta. Com luz e tudo. Beleza. Vamos pegar aqui. Deixa eu botar isso aqui para o lado. Aqui eu vou botar o quê? Tem que pegar uma... Vou pegar uma chaveta aqui, pessoal. Para a gente poder tirar uns parafusos aqui. Porque eu tenho que desmontar um computadorzinho. Então, vamos fazer o teste aqui na prova real. Para ver se a parada funciona. Olha. Peguei... Ah, não. Essa aqui é uma de 3. Para vocês verem, olha. Não sei se vai dar para ver aí a ponta. Mas é uma ponta totalmente daquelas chinesas. Não é Philips. Parece Philips, mas não é. Tá? Não é. É uma de 3. Beleza. Mas não serve. Não quero essa aqui, não. O que eu quero fazer? Eu quero... Eu quero abrir essa máquina aqui, pessoal. Porque ela está dando pau. Então, eu já vou aproveitar a opção de Philips. Né? Para poder tentar abrir. E eu quero ver se essa máquina parafusadeira vai colaborar com a gente. Então, ó. Tem várias. Ó. Fenda. Fendinha. O cameraman consegue pegar aí? A diretora, ó. Tá vendo? Tem mais o que aqui, ó. Eu acho que é essa, hein. Ó. Essa aqui é uma Philips. Deixa eu ver. É, até dá. Mas vamos ver se tem uma maior. Ó. Outra Philips aqui. Sei lá. É muito pequena, ó. Então, vamos ver. Essa aqui. Essa aqui, acho que está melhor. Mas tem mais aqui dentro, ó. Tem Philips grande. E tem micro. Micro chave de fenda. Bom. Vamos ver esse outro. Aqui é a chave estrela. É. É estrela. E aqui, olha aqui, pessoal. Aquela chave dentro. Estranhona aqui, ó. Essa aqui. Olha lá. Olha lá. Vamos abrir. Rodrigo, tira isso daí. Abre esse negócio, tá? Aqui, ó. Uma... Ah, não. Essa aqui é aquela que eu mostrei agora. Olha aqui as chaves que vêm Para vocês verem Olha o que eu estava falando Olha aí Quadradona Chave quadrada Isso aqui é hexágono Olha aí essa chave triangular doida Isso aqui não é Philips Então vamos voltar para a caixa Porque senão eu vou perder Eu acho que vai ser aquela rameira que eu já pego Bom, então é aqui que guardo Esse aqui é um tubinho de plástico E uma tampinha de borracha Esse aqui, para a gente não passar em branco Vou abrir todos Olha que chaves vêm tem aqui Aqui é estrela É difícil pegar Por que será? Será que é essa luz ali? Estrela 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 Estrelinha Estrela É Também não serve Então as Philips estão lá São as que tem Tá, vou guardar esse aqui também Vou guardar esse aqui também Não nos serve Então vai ser aqui Essa é muito grande Eu vou tirar fora Né É, isso aqui nem entra Isso aqui é uma fenda Vou botar logo a fenda grande Outra fenda Fenda menor Então Philips São só duas mesmo aqui Eu creio que essa máquina tem outras mais Ponteiras Mas Nesse caso aqui não veio Ou Eu comprei sem mesmo Tem um número nessa Mas eu não consigo ler Uou PH000 É, eu acho que as duas são iguais Quer saber? Ou bem parecidas Então vamos lá Vou usar isso aqui Tomei tempo já demais Ó A parada girando Mostra lá de perto Pra ver se gira mesmo Ó Vocês estão vendo? Tá, né? Então beleza Vamos ver Tirar parafuso aqui Esse aqui primeiro Ó Tá falhando Porque o parafuso é maior Do que a chave Ó É O parafuso é maior Que a chave É O parafuso é maior Que a chave Essa chave não é boa aqui não E a fendinha Será que essa fendinha vai? Muito menor Muito menor É, não vou ter chave Essa aqui não prestou pra cá não Pessoal Não serviu aqui nessa máquina Ah, serviu sim Ó Ah, legal Ó Então vamos tirar Eu estava com medo dessa bateria não ter força Um Ó Mas falta força Ah não Tá aí Beleza Deixar o cara aqui mesmo O outro Funciona Pessoal Só que eu acho que tem que ter uma pilha com maior Capacidade de corrente Ah também Essa aqui é uma carrefour Né Rodrigo Tu é doido É, ó lá Esse aqui está sem força Ó Bom Vou apertar esse aqui de novo Com a máquina Apertou 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 Agora Aquele ele não quis sair E nem esse aqui Porque está preso demais Pode ser Só que pode ser a pilha Bom Ninguém nunca fez isso Pessoal Vou fazer Eu vou trocar a pilha Olha aqui Vou botar aquela marca famosa Nessa máquina E vamos ver se ela vai ter força Para tirar aqueles baratos Uma boa Ainda bem que Por isso que deve ser Por isso que eu tinha esquecido Ó Pilha carrefour Não sei Vamos trocar por uma pilha melhor Tá Se alguém falar da Duracell Melhor que a Duracell A Duracell não é mais Daquilo tudo Mas Ainda assim Pelo menos Essa aqui eu sei Que é alcalina mesmo E é uma marca renomada Então vamos lá Ó Novinha Cadê? Cadê? Bom Vamos botar na máquina Um Dois Se não fosse Se não caísse Não seria o Rodrigo Quem já me conhece Que sabe Agora sim vai funcionar Caiu né Tá fazendo o mesmo barulho Então beleza Vamos lá Vou pra aquele Que já tava problemático Sem força Sem força também Não tá indo Não é a chave Que tá falhando Esse aqui eu já tinha ido Qual era o outro apertado Esse aqui Não tem força Vamos ver se tá tão ruim Assim mesmo Vou na mão Com a filipizinha minha Cara Esse aqui tá igual Uma mão com açúcar Essa máquina é muito podre Não Ó Pessoal No way Bem que eu desconfiei Que essa merda Ele ia fazer isso Pessoal Pé Uou Stick Well Stick Não gostei Demorou pra chegar Podia nem ter chegado Isso aqui serve Pra gente apertar Sabe o que? Parafuso Com determinado torque Que Que não vai estragar Espanar Que não vai espanar A rosca Porque ó É bonito E tudo Corpo de alumínio Mas Eu pensando Que era a chave do Carrefour A chave não A pilha E Descobri que não é É Me dei mal Não recomendo Pessoal E onde tu comprou isso Rodrigo? O Banggood Ou AliExpress Ou aquele outro Que não vende mais por aqui Gearbest E por aí vai Não vou falar qual loja Foi porque não lembro mesmo Demorou tanto E eu comprava Quando comprava nessas daí Bom O que quero dizer Quero dizer pra vocês Que Eu não vou nem guardar com a pilha dentro Porque eu não quero correr risco da pilha estourar E bom Sabe o que eu vou fazer? Como eu tenho outras Deixa eu ver Aqui ó Esse joguinho de chave aqui Vamos lá Manualzão mesmo Que vocês estão vendo? Vamos ver Talvez essa parada Caiba aqui O mesmo bico Vamos ver Ah não Esse aqui não serve não Esse aqui é redondo Então eu acho que Vai ficar sem uso aí Fala sério Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Nas minhas coisas Tem um outro aqui Vamos lá ver Nesse aqui Ó Vamos ver esse aqui Como é que abre essa parada? Ah sim Deixa eu ver essa chave Ó que essa aqui é quadrada Será que pega? Pronto Ah 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 Pessoal Ah agora essa merda vai funcionar Agora isso vai funcionar Quer ver? Vamos lá Cadê a coisa que tava aqui? Me dá esse bico Vamos para o manual Ó pessoal Tá vendo? Esse meu aqui ó É quadradinho É losão também Pra cagada É a mesma Espessura O mesmo diâmetro Então vamos lá ver Se é mesmo isso Ó Coloquei Será que eu vou conseguir tirar aquele Vamos tirar o parafuso do meio Ela tem que segurar né? Tá Esse aqui já saiu É que isso aqui gira também Esse aqui do meio Ah moleque Ele tá preso mesmo Mas agora não é tão preso assim É Pronto Significa que É uma pena Mas Esse Wow Stick É Blow Blow Stick Não recomendo Pessoal É bonitinho e tudo Gira Talvez valha a pena Pra mim abrir ele E arrancar o motor de dentro Mas enfim Não vou destruir agora não Serve pra apertar Quando eu tiver cansado de apertar Aí eu boto Utilizo E é isso Por enquanto Sou mais A manual Bom pessoal Vou ficando por aqui E Bom Não recomendo É bonitinho Tudo Vou guardar Vai servir Vai Porque eu não vou jogar isso fora Mas Eu vou deixar pra apertar Parafuso Entendeu? Que assim Eu não aperto demais Com a minha força Vou lá Ou perco A noção E Espana a rosca Então é isso Mas pra desaparafusar Ó Ruim Ruim Igualzinho Aquelas parafusadeiras elétricas Também aí Que tem marcas duvidosas Que a gente coloca E o negócio não tem força Enquanto outras Tem um puta torque Mas enfim Não recomendo Não gasta seu dinheiro Com isso não Compra um desse aqui Assim ó Que custa Nessa loja brasileira Até no mercado Ele vai ser 15 reais 20 reais Que vai valer mais a pena Bom Vou ficando por aqui Achei que eu ia ficar feliz Fiquei feliz com a encomenda Que chegou Mas Ah e não fui taxado Ainda bem Imagina pagar 15 reais A mais disso Não sei quanto eu paguei Lá na época Mas também não foi baratinho Eu acho Foi uns 90 100 reais Bom Não recomendo Fica a teu critério Clica no sininho Compartilha esse vídeo Nas mídias sociais Aí O pessoal está compartilhando Muitos vídeos No whatsapp Nos grupos de whatsapp Então compartilha aí Nesses grupos de eletrônica De técnico Porque isso aqui é O técnico Nutella Vai desaparafusar o parafuso E não vai prestar Bem Não recomendo Um abraço Fica com Deus E até a próxima Tchau